Senhoras e senhores espectadores, muito boa tarde. Aqui eu falo o senhor Vicuiano Degliar. Vamos hoje apresentar uma série de sucessos na música popular brasileira. Nesse final de quarentena, esperamos nós. Inicialmente, nós vamos cantar de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Preciso Aprender a Sensor. Ah, se eu pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta sou eu. Amém. 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 No nosso amor No nosso amor